e aí o dia rapaziada se sabe a iluminação aí a iluminação tá boa mas é falei a vocês que a presença de cacá chegou ó a presença de cacá chegou galera e vocês podem ver galera é meio grande né o top galera quem acompanha o canal e sabe que eu tava louco por uma gaiola dessa ela é para cacacho presar aí um amigo meu conheci um cara que fazia gaiola né aí ele faz ele disse que consegue fazer essas gaiolas somente fazer lá aí disse fazia uma de as medidas as medidas galera de as medidas da da mesma gaiola de geossom do bravos bigodinhos do da gaiola preta de do alfa eu peguei as medidas dela a mesma medida mesma medida mesma altura comprimento largura aí o estilo o estilo dela aqui vocês podem ver ele fez do jeito dele lá eu só dei as medidas e o estilo assim aqui em cima né que era da empresa empresa mesmo esse detalhezinho aqui ó aqui é esse detalhe então vocês podem ver ó quadrado né aqui tá e foi o jeito que eu pedi e os desenhos aqui embaixo porteiro foi ele que fez por conta própria aqui ó aí ele fez dos porteiro eu pedi uma e botou duas tá bom que eu achei que ela vai ficar pequena né aí botou duas porque achou ela grande aí as medidas galera se der para colocar no vídeo eu vou colocar as medidas dela e como disse a vocês galera presa ele é melhor para ele por conta que eu mandei fechar a malha fechadinha a malha fechadinha não ficou tão fechada que a gente passei esse dedo mas ficou boa eu gostei pregadorzinho aqui ó e não é de luxo mas é show eu gosto desse também o desenho eu gostei o desenho dela eu gostei o passadorzinho eu gostei também galera show de bola desenhadozinho a tábua toda amarela aqui embaixo um detalhe roxo a fibra marrom eu pedi marrom a espessura também na fibra eu gostei pedi essa espessura eu mandei ele dá verniz também a fibra certo e aí essa galera galera dá para cacachificado é tranquilo que ela não é tão pequenininha ó largou não é grande galera ela é quase tão melhor do que ele tá eu só não comprei que eu não gostei dela foi esse tremzinho aqui ó ó não sei se dá para vocês fazer direito é porque nós já não sou eu não cantando ó o negocinho aqui aí eu me trazendo perdeu que tô indo aqui galera é igual isso é mas ele vai trazer quando eu não vou trazer o colar aqui no eles que como ele vem a chuva passou de chuva nojo galera aí bateu e perdeu no meio de caminho e aí galera vou botar com a caixa aqui dentro e amanhã mesmo aí faça um vizinho para vocês ver já estrear a gaiola tem um puleirinho aqui galera no curso o leirinho aqui no curso cadê do gosto do leão top de imagem mas eu vou botar com a caixa aqui dentro para estrear a gaiola né o top de imagem eu vou potenciar uma camiseta também para ela porque é meio grande é meio grande e é top galera ficou amarelo o bigode como é o preto é um destaque danado gostei da cor e olha isso aqui ó é para que o facilite o bigode a pegar no pé certo como a caixa não passa a dar naquela galarqueada era difícil pegar no pé certo era ruim muito ruim muito ruim para ele pegar no pé cala a boca rapaz aí providenciei essa daqui para ficar mais fácil né as campiras que eu mostrei a vocês não era a propriedade para a bigode era para a golinha azul vamos e essa aqui para a bigode é show aqui para ele pegar no pé ó tem a partezinha daqui também ó show de bola rapaziada que é para ajudar o bigode na pegada eu gostei demais galera gostei gostei mesmo agora se cair no chão e quebra muita coisa tem que ter cuidado rapaziada com essas galera tem que ter cuidado eu gostei demais galera gostei ficou boa eu vou botar o cacache dentro né eu vou botar como aqui tem três puleiro vou botar um aqui e esse aqui eu vou botar aqui embaixo eu vou botar eu vou botar do mioco aqui certo vai ficar na alturazinha boa para o cacache revoar e eu vou botar o pompomzinho aqui vai ficar show galera show show de bola pegar o celular aqui ó galera tamanho bom tamanho bom gostei galera sério mesmo gostei porque aqui dá para botar ele perturbar de mim dá para você vamos cacache cantando também é como que eu botar ele dá para ele ficar aqui dentro e tranquilo pelo voar bastante só ficar ruim para campeã porque ela é meio grande né mas vai dar certo fazer uma camisa uma camiseta para encapar né que as capas aqui não tem tem que a pessoa tem que abrir mão de uma camiseta metal galera não sei se eu não fiz o detalhezinho ficou show galera ficou show a luz aqui ó ó e aqui ficou mais visível faz um aí mas cacache elas vão tá aqui cacache do outro lado aí ficou top galera galera top top de verdade gostei demais gostei demais e é isso galera o vídeo é esse e eu mostro ela para vocês e amanhã vou colocar cacache dentro amanhã e só felicidade aí que a senhora começou a aparecer né aí agora é só curtir né e para as campeadas segunda-feira na campeada top segunda-feira já vai nela já vai já vai tá nela e também fiquei sabendo que apareceu uns bigodinhos galera no sítio assim de passagem né mas como tá aparecendo assim assim é provável que segunda a campanha que a gente vai dar eu e os dois o que tem que lembrar é capaz de taxar algum torneio e cacachão tá na ordem extrema mas ele vendo fêmea ele levanta a ordem dá para ela foi um vídeo legal então é isso galera acompanha aí o vídeo é esse mostrar vocês a gaiola tá bom tamo junto é nóis rapaziada campeada show vai ser segunda-feira tamo junto